O interjudiciário de Rondônia também é alvo da violência. Atualmente, cinco juízes estão sofrendo ameaças e por este motivo recebem proteção especial. Os magistrados do Estado integram uma estatística nacional que inclui mortes, como a da juíza Patrícia Ascioli, em 2011, no Rio de Janeiro. Para realizar a segurança destes profissionais aqui na região, estão disponíveis apenas 19 PMs. Enquanto o número ideal seria de, no mínimo, 37 homens. Nós temos uma conta que o CNJ nos apresenta, que nós precisaríamos de um policial para cada quatro magistrados. Isso, nós não temos ainda esse quantitativo de policiais para atender o nosso poder. Mas nós já fizemos essa reivindicação ao governo do Estado, já enviamos ofício ao comandante da Polícia Militar para que ele nos forneça, pelo menos, o mínimo necessário de policiais para que a gente possa dar segurança aos magistrados. O atentado em Pimenta Bueno, no último dia 13, à casa de uma juíza casada com um promotor, motivou a categoria a realizar um protesto na sede do Tribunal de Justiça de Rondônia. Segundo o presidente do Comitê de Segurança Institucional, desembargador Isaías Fonseca, o órgão não tinha conhecimento de que a juíza em questão estava sofrendo ameaças. Nós não tínhamos a informação de que a magistrada estaria sob ameaça, e nem o seu marido. Se nós tivéssemos essa informação, nós já teríamos disponibilizado segurança antes do ocorrido. Para o vice-presidente da Associação de Magistrados do Estado de Rondônia, o sentimento é de indignação. Na verdade, quando se ataca uma instituição, através de um ataque a um juiz, é um ataque que está atingindo toda a comunidade, é necessário que o povo saiba disso. Por quê? Porque é uma das bases da nossa democracia, uma das bases do nosso país, um judiciário que realmente seja respeitado e possa trabalhar com segurança.